Meus amores, boa noite, gente. Gente, olha, eu vou falar pra vocês, eu vou dar uma continuação aqui da live de ontem da Mara Caprio, tá? Que eu me envolvi ali emocionalmente, né? Fiquei assim, meu Deus, fiquei triste, né? Com as coisas que a Mara Caprio contou, né? De tudo que ela falou, tá na live dela, que ela não ia pagar de jeito nenhum. Ela falou que vai continuar lá. Então, quem não viu, gente, que possa ver que é melhor do que eu repetir tudo de novo. Mas, gente, olha só. Vendo a Mara Caprio, né? Desabafando, abrindo o coração, pondo tudo pra fora, o que tava engasgado nela e tudo, 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 Hoje, né? A gente dá de cara com o Juliano Gomes e a Amanda Melvo, né? Numa alegria de fazer gosto, gente. E eu vou mostrar pra vocês como eles estão nesse exato momento, tá? Tô pronto para o show da Taylor Swift. Tô aqui com o meu cachecol de Wow2L. Indo agora lá pro estádio. Vou gravar pra vocês, tá bom? Show. Então, fiquem acompanhando aqui. Minha mãe tá com um look ali incrível, né, mãe? Oi, gente! Olha! Bem na potência. Bom, gente, então, daqui a pouquinho eu atualizo mais vocês. Quando chegar lá no Allianz, tá? A gente tá fechando aqui já as coisas pra gente ir. Bom, viram aí, né, gente, como eles estão todos festivos, estão felizes, preparados para o show da Taylor, né? E, gente, eu disse nesse exato momento porque eu também moro aqui no estado de São Paulo, tá? É pertinho, é uma hora de viagem. Eu tô lá no centro, lá no de São Paulo. Então, gente, é isso aí. Onde a Mara falou tudo aquilo, as pessoas que vão lá na live dela, né, pra cobrar ela pra poder ajudar eles. Mas ajudar no quê, gente? Me diz, ajudar um rapaz, né, que está hiper feliz, hiper saudável, mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Meu Deus do céu! E a mãe é a mesma coisa. Depois, gente, eu sei que se acontecer qualquer coisinha, ela vai vir, né, a mãe dele, a Nanda Mel, e falar que o Juliano tem problemas seríssimos, né, neurológicos. E isso, aquilo, 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 que a gente tá cansado e careca de saber. Tá? Mas que dá, cada dia a gente vai, né, desmascarando um pouquinho eles, gente. Porque, olha só, pessoa que tem problema, né, neurológico, como o Juliano é, falado pela própria mãe dele, que ele tem um problema sério neurológico. Pega um avião lá no sul, desce aqui em São Paulo, né, pega o ônibus, toma uma cervejinha dentro do banheiro do ônibus, vai direto pro hotel, se as... como é que eu falo, gente? É, eles foram ontem pra lá, pra se hospedar, né. Hoje fizeram toda aquela produção maravilhosa. Eu acho que eles são mais produzidos do que a própria Taylor. E, gente, não adianta a Maracape ficar se desgastando, né, porque eles não vão mudar, gente. Mas eu creio que, no decorrer do show, eles vão mudar de ideia. Aí vão pra cima da de quem tá falando. Só que é tudo gravado, né, e eu não vou ficar quieta. Chega, né, não vou ficar quieta. Eles fazem o que querem, joga aqui correndo. E a gente vai falar, porque eu falo mesmo, a boca é minha, o canal é meu, tá? É nosso, né, meus inscritos. E eu falo, e eu tenho que mostrar também a verdade, que o Juliano não tem nada de doença, não. Viu? Porque quem é doente não consegue fazer todas essas coisas e ainda beber, né, Porque o remédio que as pessoas tomam pra coisas neurológicas não, não, não... É inadmissível você fazer um acompanhamento com psiquiatra, neurologista e tomar bebida alcoólica. Isso não existe, é fora de cogitação. É fim de carreira. Mas ele toma muita cerveja e outras bebidas que eu não sei. Então, pra mim, ele não tem nada. A não ser que ele tá sendo bem prepotente, né, arrogante, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. E gosta de ficar fazendo graças pra mãe, que a mãe acha bonito, né. Mas a gente, eu não acho, né, gente, achar cansativo, porque depois eles vêm aqui ofendendo as pessoas, né, Que tão falando como eu e sou falando. Eu não tenho medo das palavras do Juliano e nem do Juliano e nem da mãe dele e de ninguém. Porque o que eu estou falando, eu estou provando. O que a Maracapriu falou ontem também está gravado, né. Então, eu tô aqui só pra fazer minha resenha e também falar que eu fico bem indignada com esses dois, né, Com essa mãe e filho. Misericórdia, gente. Mãe não é pra sair com o filho assim, não. Mãe é pra ficar em casa ou vai passear com outro turma, vai pro barzinho, com as amigas, Deixa esse rapaz ir pra esse show sozinho, não se vestir todinha de menininha de 15 anos E acompanhar esse rapaz, pelo amor de Deus, Nandamela. Que exemplo é que você tá dando pro teu filho? Apesar que ele já tá com 23 anos, acho, ou até mais. Não tem que dar mais exemplo nenhum. Ele é isso aí que a gente tá vendo mesmo, tá. Ele ama boa vida, comer muito bem, que a gente vê que ele prepara coisas deliciosas. Ele ama morar bem, que ele gosta de morar em apartamento gostoso. Ele gosta de ir na praia, ele gosta de ir nas baladas, ele gosta de beber, ele gosta de amizades, né, Que ele acha que é do mesmo nível social que ele, tá, que ele é bem arrogante. Sim, não vou falar que não, porque ele é, já mudei todo o meu pensamento com esse menino aí, tô por aqui, ó, no começo eu achava que ele era tímido, frágil e muito sensível. Hoje eu tô vendo outra coisa, é uma cobrinha. Isso sim, faz, faz as coisas e depois vem desmente. Na cara da gente, olha só, mas tá gravado, Juliana. Dessa vez você não vai conseguir me desmentir, não, tá bom? E, olha, como eu não tenho nada com a vida sua, nem da sua mãe, tenha um ótimo show, divirtam-se muito, bebam todas que vocês tiverem vontade. Mas depois não venha aqui chorar e falar tanta merda pra gente, porque o meu ouvido não é pinico, tá bom? É o meu recado aí pro Juliano e pra Nandamel. Então, se divirtam, aproveitam, aproveitam, se fosse pra se divertir do jeito que estão aí, saindo de casa, aí eu falo que é diversão, né? Toma uma, socialmente, pra poder assistir o show, mas vai chegar num ponto que não vai nem saber o que e onde tá, mas pode acreditar em mim, gente. É isso mesmo. E, gente, ele vai ficar bravo, mas eu não tenho medo de braveza de ninguém. E é isso. E agora eu vou me despedir de vocês, né? Daqui a pouco eu volto. Vou deixar um beijo, tá? E, gente, compartilha o vídeo. Deixa o like. Deixa os comentários, né? Depois eu vou me... Aguentar esse rapazinho me enchendo o saco, mas eu vou falar também pra ele algumas coisas, porque não pode, né, falar, fazer, mostrar e desmentir. Não é normal isso, ninguém é palhaço. E é isso, gente. Por enquanto é isso. Eles estão indo lá pro show. Deve ter chego lá já, ou vai indo, sei lá. E depois eles vão mostrar o final do show, né, que é... Meu Deus, só Jesus na causa da ida. A gente fala de novo. Eu falo, né? Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até daqui a pouco.